Vocês me ajudam aí, gente. Vamos juntos? Fui me entregando Dessa vez me pegou Nunca foi tão bom assim Quando não tô legal Se estou mal, eu te chamo Quando me sinto em paz Eu te amo, te amo Tô aqui de ficar com você Mais uns, dois anos, anos Venha cá, menina Vem dizer que me ama Na vida, na morte Na dor e na cama O meu povo precisa do seu E a minha alma te chama Aí eu adoro pra você O que eu te quero, eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz querer, me faz feliz O amor que existe sempre nosso É tudo o que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Quando não tô legal Se estou mal, eu te chamo Quando me sinto em paz Eu te amo, te amo Tô aqui de ficar com você Mais uns, dois anos, anos O mais, né, gente? Vem cá, menina Vem dizer que me ama Na vida, na morte Na dor e na cama O meu povo precisa do seu E a minha alma te chama Amar você Como eu te quero, eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz querer, me faz feliz O amor que existe sempre nosso É tudo o que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Que pra vocês Ah, eu adoro amar Quero ouvir, quero ouvir Como eu te quero, eu jamais quis Nova geração Você me faz sonhar Isso A minha alma te chama O amor que existe sempre nosso É tudo o que eu sonhei pra mim É mais do que paixão Amor que não tem fim Oh, 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 oh Que prazer Não tem fim Tem gente aqui fazendo Um homenagem pra o Interpista Também, né? Você viu aí? Que coisa, né? Não foi assim ainda Mas eu ainda vou É, eu ainda vou Essa mulher canta demais Você viu? Nossa senhora Tem um Nós temos dois Nós temos dois